Oi gente, tudo bem com vocês? Marcel Leite aqui. Gente, hoje eu vim trazer um assunto pra vocês. De repente vocês não sabem, muitos não sabem na verdade, né? Só quem tá muito próximo de mim, quem é da família, quem é aqui da minha casa, os amigos mais próximos, sabe desse problema que eu tenho, que é a dermatite seborréica. Mas é um assunto delicado, é um assunto bem, assim, complexo. Eu vou contar mais pra vocês após a vinheta. Às vezes você também tem e não sabe, ou tem e vai se identificar com a minha história. Até a vinheta. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui de volta, graças a Deus. Como é que vocês estão? Gente, eu venho muito pedir a ajuda de vocês. Hoje nós batemos, hoje não, é hoje, domingo, ontem, sábado, nós batemos aí 4.010 inscritos aqui no YouTube. É uma marca muito importante pra mim, né? Sou uma pessoa simples, assim como você. E comecei esse canal aqui, ano passado, início do ano passado, se não me engano. Bem no início dessa pandemia, né? E aqui, eu tô aqui todo dia falando pra vocês da minha motivação, da minha luta contra a obesidade, dos problemas de saúde que a obesidade me trouxe, né? E a gente sabe que a obesidade tem que ser tratada como doença. Mas, enfim, hoje eu vou sair um pouco do foco, né? Hoje eu vim falar pra muitos de vocês que não me conhecem, né? Você que tá vendo esse vídeo agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal. Peço muito que você se inscreva. Essa tá bem aqui abaixo, aqui, ó, vermelhinho. Clica nesse botão, dá aquele joinha. Me siga no Instagram, arrobaobeso.nuncamais. Vou deixar aqui em cima, pra você me acompanhar. No Instagram, eu posto dicas diariamente de alimentação, de reeducação alimentar. Eu posto um pouquinho da minha rotina, da minha vida. Ali você me conhece mais profundamente, né? Digamos assim. Hoje eu vim trazer pra vocês um assunto que não tá relacionado à obesidade, não tá relacionado à perda de peso. Mas sim um problema estético que eu tenho. Que eu achei que não ia afetar a minha saúde, mas afeta sim. Por quê? O que eu descobri? Não é agora, não é de hoje. Eu descobri que eu tenho dermatite. E por muito tempo, eu achei que era uma frescura, que era uma... Eu nem tratava isso como doença, sabe? Nem achava que isso era uma doença. No meu caso, é a dermatite seborréica. Que é aquela dermatite que dá umas escamações no couro cabeludo, no rosto, na sobrancelha, na barba. Olha, vocês dificilmente vão me ver sem barba. Eu gosto, eu gosto. A minha esposa, então, ama que eu fique só de barba, né? Mas eu até gostaria de, às vezes, ficar sem. O problema é que é o seguinte. Quando eu tiro a barba, de repente, vocês não vão ver. Mas quando eu tiro a barba, essa região aqui, assim, ó. Eu vou olhar pra mim um pouquinho aqui, tá? Essa região aqui de baixo, aqui, desse cabelo, aqui, assim, ó. E aqui, aqui, assim, ó. Aqui. Aqui, assim, ó. Fica totalmente vermelho. Então, dá umas cascas aqui, assim, em mim, ó. Umas cascas, tipo caspa. Dá escamação aqui, fica vermelho. Aqui, assim, embaixo, na sobrancelha, na orelha, no couro cabeludo. Então, assim, eu uso sempre barba porque, de certa forma, acaba mascarando. E a barba, querendo ou não, é a maquiagem do homem. Quando eu raspo a barba toda, ela 100%, eu tiro toda a barba, fica vermelho. Gente, eu não sei se dá pra ver, mas fica vermelho. Como se eu já tivesse levado um bofetão na cara e fica saindo, fica escamando, tipo, caspa, assim, sabe? Pessoal que tem caspa, então. Só que a minha é a dermatite seborreica que fala, né? Aí fica escamando, fica todo vermelho, assim. E eu não tratava isso como doença. Por muito tempo, eu ignorei. Só que chegou um dia, chegou um momento da minha vida que ficou tão sério essa questão da dermatite, que um dia eu fiquei tão, ficou tão vermelho, assim, de lado, ó, tão vermelho, assim, e aqui na sobrancelha, escamação, no bigode, que começou a sangrar, porque isso coça de uma forma insuportável. No couro cabeludo, atrás, também, assim, outra. Tô de camisa preta, até a minha esposa, hoje, a gente foi almoçar fora, e sempre ela fala, fica batendo na camisa, porque eu mexo na barba, cai a caspa. Tem alguns aqui. Então, eu tenho esse problema de dermatite, né? Já não basta quatro pedras no rim. Vira e mexe, eu tenho uma cólica lascada de dolorida, e o médico não quer operar, porque é pequena, quer que eu bebo bastante água pra poder expelir. Estreotose hepática, que é a gordura no fígado, causado por má alimentação, sidentalismo e excesso de peso, né? A propósito, esse mês de fevereiro, fevereiro até, vamos colocar aí, até início de abril. Então, fevereiro, né? Março, mês todo de fevereiro, né? São 28 dias. Os 30 dias, o 31 de março. Abril, eu quero estar com menos de 10 quilos até abril. Então, são dois meses pra perder 10 quilos. Parece pouco e também parece muito. Pra mim, é o que eu preciso, é o ideal. Não vou dizer que é muito, não vou dizer que é pouco, mas não é fácil, né? Você que tá aí todo dia lutando contra a balança, sabe que não é fácil. Lembrando que, você querer emagrecer, tomar essa decisão, é uma questão de saúde. No meu caso, gente, a saúde não é estética. Não é ficar, é sarado, nem longe disso. Não tô ligando com isso. Tô preocupado com a minha saúde. Eu não quero ter diabetes, não quero ter uma cirrose hepática, que não pense em você que cirrose só dá em quem bebe. Existe cirrose não alcoólica, que é ocasionada por má alimentação, excesso de peso e sedentarismo, né? Fato. Então, assim, eu tô correndo atrás disso, quero perder 10 quilos em 60 dias. Eu vou deixar um link aqui de um produto que eu conheci na internet e tem me auxiliado e tem ajudado muita gente, tá? Que é o Lift Detox Caps. Lift Detox Caps. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá, tá? Se você gostar, se interessar, compre, porque tenho certeza que vai te ajudar a perder peso. Então, assim, voltando a esse problema da dermatite, eu comecei a tratar com um dermatologista e ela me passou uma pomada dermatológica, claro. Eu não vou falar qual que é, porque existe vários tipos de dermatite. Vários tipos, né? Então, somente um médico pra poder te avaliar melhor e te passar uma medicação específica, né? Então, por exemplo, eu não uso pomada. Eu uso um creme dermatológico. Porque a pomada, no meu caso, eu tenho pele oleosa. Então, tem que ser um creme. Se eu usar uma pomada, a pomada, geralmente, ela é oleosa demais. Então, eu uso um creme dermatológico. Isso aí, enquanto tá muito vermelho, hoje tá tranquilo, porque eu passei ontem. Às vezes, teve um dia que eu viajei a trabalho e esqueci a pomada. Eu fiquei três dias sem usar. Praticamente, uso diariamente. Eu fiquei três dias sem usar. Eu fiquei todo vermelho, todo vermelho. E em cima do vermelhidão, ficam umas cascas, tipo caspa, sobrancelha aqui, que é assim, na barba. Se eu passar a gilete, eu me corto, até sangra, fica grosso. Bom, sem contar as caspas, né? Quem tem a dermatite aí, ou problema com caspa, tem gente que tem a dermatite e não tem caspa. Tem caspa e não tem a dermatite. Eu tenho os dois, né? Isso até então é incurável, você trata, não existe, assim, pelo menos foi o que a médica me disse, tá? Comprovadamente, o que faz você ter esse tipo de doença, se é emocional, se é... Muitos dizem que é emocional, muitos dizem que é alimentação, mas a própria médica falou que tem nada a ver. Simplesmente acontece, né? Eu acho estranho, simplesmente, do jeito que tá tão avançado, né, a nossa tecnologia, os exames, né, laboratoriais, simplesmente você dizer que, ah, simplesmente você tem. Não existe um fator, assim, né, um histórico, minha mãe não tinha, meu pai não tinha, sei lá. Mas me incomoda, sim, porque a todo tempo eu tenho que ficar olhando, quando eu tô visitando o cliente, assim, quem tá comigo, esposa, filho, irmão, amigo mais próximo, sabe que eu tenho a dermatite. Ah, Marcel, tem uma casquinha aqui, ó, tem uma casquinha na sua orelha, sempre eu tenho que tirar. Incomoda, gente, eu fico com vergonha, às vezes. Então, toda vez que eu vou descer do carro, vou visitar alguém, eu molho, dou uma olhadinha, eu ando com água no carro, passo no rosto, eu tiro a casca. Às vezes, quando eu vou gravar o vídeo pra vocês aqui, eu tô tirando casca do meu rosto, sabe? Porque é chato, eu fico com vergonha e, realmente, é um problema dermatológico. E se você tem isso aí, procure um dermatologista e trate, porque não tem cura, mas tem. Gente, eu sei que eu fui hoje um pouco do nosso tema, do nosso foco, que é a nossa reconstrução da nossa vida, o foco em perder peso, na sua educação alimentar, mas eu queria dar um testemunho aqui da minha vida e me aproximar mais de vocês, pra você conhecer quem é o Marcelo aqui, tá bom? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo, hein? Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.